Yeah, Fat Soldiers e Constantino Eu fui correr atrás, cegamente sem saber que não podia Eu era feliz e não sabia não Eu fui correr atrás, cegamente sem saber que não podia Mas eu era feliz e não sabia não Eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi Mas eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi A fraqueza da carne me fez refém do remorso Que me tornou no inseguro nesse infiel universo Onde eu jamais serei o mesmo por mais que eu pague o preço Os pecados cometidos que hoje a Deus eu confesso Pois me encontro mergulhado num chameco profano Onde os prazeres do afago cegaram a noção dos tantos Eu não sei se eu avanço, se paro ou recomeço Só sei que quanto mais vivo, mas assumo um compromisso Com esse mundo instável, mortal e abominável Onde o que importa pra todos passou a ser descartável E é visível o erro da carne insaciável Quando a alma se afasta de tudo que é indelovável E eu me vejo aceitado dos meus profundos segredos Quanto mais vivo esse enredo mais profano que sagrado Agora vivo correndo atrás do pleno sossego Pra que eu me livre de uma vez desse penoso castigo Eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi Mas eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi No fundo de uma garrafa, no barulho de uma festa Na falsa alegria do abraço de quem me detesta Arrogância do poder e do ouro desta terra Já tentei buscar a paz na tolice de uma guerra Tive medo querendo ver o infinito Cruzei-me assim com prazeres que tornaram-se castigos Busquei o que já tinha, esperei o que não vinha Longe do real fui buscando fantasias E no fim sabia que era tudo fantasia Ainda assim sentia o espectro do que não tinha Então fui mais longe ainda nas marcas futis da vida Nesses bares das esquinas sem alegria e sem saída Nos bares das esquinas sem alegria e sem saída Eu fui correr atrás Correr atrás Cegamente sem saber que não podia Eu era feliz e não sabia não Eu fui correr atrás Cegamente sem saber que não podia Mas eu era feliz e não sabia não Eu fui correr atrás Viajei pra sete mares pra poder achá-la Juntei milhares na esperança de poder comprá-la Engraçado é que nem em luxos eu pude encontrá-la Então em busca cansaria por meio da bala E acabei por afastá-la muito mais ainda Que hoje o susto ainda se sente lá em Hiroshima Tanta carnificina em nome da melanina E de outras procuram paz fazendo chacinas Eu fui correr atrás Correr atrás Correr atrás Cegamente sem saber que não podia Eu era feliz e não sabia não Eu fui correr atrás Cegamente sem saber que não podia Mas eu era feliz e não sabia não Eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi Mas eu corri, 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 corri Não achei o que buscava, certamente me perdi Eu fui correr atrás